Feminina, camiseta vermelha, Patrícia Setúbal, camiseta amarela, Liege Laurentino. Primeira etapa do Circuito Cearense de Bariborje na Praia do Pé-100, informou Gênesis. Bom dia, Adalete. E agora, qual foi sua estratégia? A minha estratégia foi esperar, né? A boa tá um mar difícil, então tem que exercitar a paciência, coisa que eu não tenho. Que é a minha maior dificuldade, quando eu entro no mar, eu quero pegar a onda, quero fazer, e acabo não pegando a boa, mas tentei o meu melhor ali, e graças a Deus deu certo. Parabéns. Obrigada. Primeira etapa do Circuito Cearense de Bariborje na Praia do Pé-100, patrocinadores, vereador neto do Pé-100, maresia, pena, labrisa, raiz, cor e gênesis. Prioridade 1, amarelo. Prioridade 2, vermelho. No mar, segunda semifinal profissional feminina. Camiseta vermelha, Patrícia Setúbal. Camiseta amarela, Liege Laurentino. Vermelha onda. Camiseta vermelha, Patrícia Setúbal. Sua onda média, 4,50. Vermelha onda. Camiseta amarela, Liege Laurentino, precisando de 2,50 para ir à liderança. Numa segunda semifinal profissional feminina. Primeira etapa do Circuito Cearense de Bariborje na Praia do Pé-100. E de 20 a 22 de maio, a segunda etapa na Praia do Icaraí, Pico Isabela. Inscrições esse mês a partir do dia 28. Cuida. P1, vermelha. 2, amarela. Vermelha onda. Amarela onda, vermelha onda. A situação está o seguinte, lidera a bateria, camiseta amarela. Em segunda, camiseta vermelha. Camiseta vermelha, você precisa de 5,36. 5,36 para ir à liderança. Prioridade 1, camiseta vermelha, P1 vermelho, AP2 amarela. Faltam 30 segundos para o final de bateria. No máximo, segunda semifinal profissional feminina. 20 segundos. Olha lá, galera, em P1 vermelho, AP2 amarela. Regressiva de final. 5, 4, 3, 2, 1. Beep, beep, beep. Beep, beep. Beep, beep. Beep, beep. Beep, 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 beep. Tchau.